A música entrou na minha vida desde criança. No caso do meu pai também era DJ, na época da década de 60, 70. A música é Quatro Paredes. Foi uma música inspirada no relacionamento. Só que eu tinha uma namorada, ela também. Ela me ligava, tentava me esquivar, mas a gente se encontrava sempre. Ela me ligava e vem, eu nunca digo não. Entre quatro paredes, a gente se encaixa, é pura tentação. Desde que eu me conheço por gente, eu sempre gostei de fazer esse tipo de som. Entre quatro paredes, a gente se encaixa, é pura tentação. Ela me ligava e vem, eu nunca digo não. Entre quatro paredes, a gente se encaixa, é pura tentação.